Tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim. Chegou, sorriu, cresceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza na certeza de como tem dessas fases mais, é bom para fazer as coisas mais. Depois fui eu quem dele precisou e ele então nos socorreu e o nosso amor mostrou que veio brincar mais uma vez por toda a vida. Como é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Chegou, sorriu, cresceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza na certeza de como tem dessas fases mais, é bom para fazer as coisas mais. Depois fui eu quem dele precisou e ele então nos socorreu e o nosso amor mostrou que veio brincar mais uma vez por toda a vida. Como é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Já tá bem! Já tá bem! E aí Eu tinha 1, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 8, 9... E aí E aí E aí E aí É L like Não, mais Mas E aí E aí E aí Sua destreza na certeza de que eu vou morrer Em diversas fases, mas ninguém voltou Para fazer as pazes Mas depois fui eu Que entendesse isso E então Nos ocorreu e o nosso amor Mostrar que veio pra cá Mais uma vez em toda vida O bom é mesmo mais Em paz Brigas nunca mais Brigas nunca mais Brigas nunca mais Já tá fechando só pelo prazo Obrigada 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 Obrigada